Maio positivo, Brasil registra mais de 277 mil empregos com carteira assinada. Ponto turístico revitalizado, igreja do século XIX em Alagoas é restaurada e reaberta para visitas. E faltam 70 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quarta-feira, 29 de junho, dia de São Pedro. Brasil em dia já está no ar. Bom dia. Em maio, o Brasil registrou um saldo superior a 277 mil empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED. Maria Santa comemora a volta ao mercado de trabalho como auxiliar de cozinha em um restaurante. Ela ficou um ano e meio desempregada, situação agravada pela pandemia. As coisas bem difíceis, aí procurava, enviava currículo, até que eu consegui aqui, fiquei muito feliz, sim, estou comemorando até hoje. Maria Santa é uma das 277 mil pessoas contratadas com carteira assinada em maio. O saldo também foi positivo em todos os estados e no Distrito Federal no quinto mês do ano. De janeiro a maio, já são 1 milhão e 51 mil novos postos formais de trabalho. No acumulado do ano, o setor de serviços foi o que mais contribuiu para a criação de empregos, com saldo positivo de 658 mil vagas. Depois veio a indústria, com quase 175 mil e a construção com mais de 155,5 mil. A agropecuária com aproximadamente 49 mil e o comércio com quase 14 mil postos abertos. Os números aqui apresentados por si só comprovam a eficácia da política pública de geração de emprego do governo Bolsonaro, o que demonstra a retomada do crescimento e a certeza de estarmos no caminho certo e de que o Brasil é um mercado viável para os investimentos não só nacionais, mas também os investimentos internacionais. E hoje tem pagamento da parcela de junho do Auxílio Brasil e também do Auxílio Gás. Glauco de Queiroz traz as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Hoje é o dia do pagamento do Auxílio Brasil para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS-Final 9. As datas seguem o mesmo modelo do antigo Bolsa Família, ou seja, os pagamentos são feitos sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Os pagamentos de junho começaram no dia 17 para beneficiários com o NIS-Final 1 e terminam amanhã quando será feito o pagamento para aqueles que têm o NIS-Final 0. Lembrando que o valor mínimo do benefício é de R$ 400 e atualmente 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. As informações sobre o pagamento podem ser consultadas em dois aplicativos para dispositivos móveis. Também no aplicativo Auxílio Brasil e também no Caixa Tem, que é usado ainda para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Sobre o Auxílio Gás, Mara, o pagamento é feito às famílias escritas no Cadastro Único do Governo Federal e segue o mesmo cronograma do Auxílio Brasil. Isso quer dizer que as famílias que os beneficiários com o NIS-Final 9 recebem o Auxílio Gás também hoje. Neste mês, o valor é de R$ 53,00, o que corresponde à metade do valor do preço médio do botijão de gás de 13 kg. O benefício é pago a cada dois meses e nos cinco anos em que este benefício estiver em vigor, ele vai ajudar, vai auxiliar pelo menos mais de 5 mil famílias. É com você, Mara. Obrigada, Glauco. Uma nova versão do aplicativo de compras públicas do Governo Federal permite que empreendedores tenham acesso mais fácil ao sistema. A ferramenta foi desenvolvida pelo Ministério da Economia em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. O aplicativo de compras públicas do Governo Federal recebeu nova versão em maio deste ano e desde então, 115 mil empresários baixaram a ferramenta e se registraram. Cadastramos lá a nossa empresa, com um friozinho na barriga, fomos participar da primeira dispensa eletrônica, o qual fomos campeões. Com o novo aplicativo é possível receber diariamente a lista de compras públicas disponíveis no sistema do Governo Federal. Outra vantagem é que o fornecedor não precisa estar sentado em frente ao computador para cadastrar a proposta. Isso pode ser feito pelo celular ou pelo tablet. Após esse cadastro, ele também recebe notificações da licitação que está participando em qualquer dispositivo móvel. A ferramenta foi desenvolvida pelo Ministério da Economia em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. E faz parte do processo de desbrocratização e transformação do sistema de compras do Governo Federal. A entrada e o cadastro com o fornecedor pode ser feito usando o GovBR, o que traz toda a segurança e facilidade ao processo. Com a nova tecnologia, a previsão é beneficiar cerca de 438 mil fornecedores e movimentar ainda mais as compras públicas, que em 2021 alcançaram o valor de R$ 150 bilhões. Empresas pequenas e mesmo pessoas físicas possam atuar como fornecedores do governo de forma mais facilitada. Eles estão abrindo portas, né, para que o empreendedor, o microempreendedor, o empreendedor individual, a empresa pequena ali, que nem eu, né, que sou uma mercearia de bairro, possa crescer e avançar. O Brasil deve crescer até 2% este ano. Foi o que afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, na abertura do painel Telebrasil, evento que também contou com a participação virtual do ministro das Comunicações, Fábio Faria. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que o Brasil está na rota do crescimento e que neste ano o produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, deve crescer em torno de 2%. É a maior prova que o Brasil já está em crescimento é que mesmo com esses juros altos nós vamos crescer 1,7%, 2% este ano. Porque as reformas estruturais já foram feitas e nós já estamos avançando. E ainda falta, talvez a mais importante delas todas, para garantir a sequência de investimentos no tempo. É a reforma tributária. Paulo Guedes lembrou que o Brasil reagiu bem à crise, criou empregos e que os novos avanços devem vir na contramão do que é esperado para o resto do mundo. Segundo o ministro, o país tem contratado para os próximos 10 anos cerca de 860 bilhões de reais em investimentos. Nós temos o início de um ciclo longo. O Brasil pode estar iniciando um ciclo longo de crescimento de 3%, 3,5%, 4%, 10 anos seguidos. Paulo Guedes falou na abertura do painel Telebrasil Summit 2022, que também contou com a presença por videoconferência do ministro das Comunicações. No encontro, Fábio Faria falou sobre as ações da pasta de inclusão digital e a implementação do 5G no país. Nós temos esse ano a meta de conectarmos com o 5G as 27 capitais do Brasil, as 26 capitais mais do Distrito Federal. Então foi um projeto de muito sucesso que vai fazer com que o Brasil realmente já entrou na economia digital e vire um grande hub de inovação. O novo presidente da Petrobras, Caio Mário Paz de Andrade, tomou posse nesta terça-feira. A cerimônia foi fechada na sede da empresa no Rio de Janeiro. O mandato de Paz de Andrade à frente da companhia vai até 13 de abril do ano que vem. Mais de mil famílias de baixa renda receberam nesta terça-feira as chaves da casa própria em Maceió. A entrega fez parte de visita do presidente Jair Bolsonaro a Alagoas, onde também participou da reinauguração de uma igreja restaurada com recursos federais. Mais de 4 mil moradores de Maceió vão ganhar uma casa nova, a casa própria. Um total de 1.120 moradias foram entregues a famílias de baixa renda, pessoas que passam a viver num lugar com água, esgoto, iluminação pública, além de escolas e áreas de lazer. Sinônimo de vida digna para a dona Ilza, que nunca morou no que é seu. Era um sonho que eu gostaria de realizar em toda a minha vida. O governo federal investiu mais de 140 milhões de reais nos três condomínios residenciais de Maceió. A obra do programa Casa Verde e Amarela ajudou a mudar a paisagem da Lagoa Mundau e vai mudar ainda mais. Mil unidades estão em construção e vão abrigar novas famílias em situação de vulnerabilidade. Quando essa obra estiver terminada, serão 8 mil pessoas beneficiadas e toda a extensão da orla revitalizada. Esta é a igreja Bom Jesus dos Martírios, uma igreja do século XIX que faz parte da história de Alagoas e sempre foi um ponto turístico. Ela foi fechada desde 2020 pelo mau estado de conservação. Hoje, toda restaurada foi devolvida à população. O presidente foi conhecer o trabalho realizado com o apoio do IFAM e do Ministério do Turismo. A restauração envolveu a recomposição de toda a azulejaria portuguesa, das esquadrias e do forro. Acredita-se que esta seja a igreja do século XIX com mais azulejos no Brasil. Toda a obra custou 4,9 milhões de reais. A restauração de obras como essa nos faz voltar no tempo aos nossos antepassados. Ver que realmente as nossas tradições judaico-cristãs são cada vez mais preservadas e reavivadas em obras também do nosso governo. O Brasil é o segundo país que mais acolhe refugiados em todo o mundo. Cerca de 60 mil pessoas vivem com esse status aqui no país. Os dados são da sétima edição do relatório Refúgio em Números do Comitê Nacional para os Refugiados. Arepas, músicas e o papelão de limão. Uma limonada típica, feita com rapadura. Um pedacinho da Venezuela que cria raízes no Brasil. Esse grupo de venezuelanos se mudou para cá nos últimos anos, fugindo da crise humanitária e econômica enfrentada pelo país vizinho. Um deles é o músico Jorge Auguster, que conta que encontrou várias dificuldades aqui, mas reconhece que viu no Brasil a acolhida de um novo lar. Estou feliz de poder contar com os brasileiros como bons amigos. Entre 2011 e 2021, quase 298 mil imigrantes solicitaram refúgio no Brasil. No fim do ano passado, havia pouco mais de 60 mil pessoas refugiadas reconhecidas pelo governo brasileiro. Só no ano passado, foram feitas quase 71 mil solicitações de refúgio ao Brasil. Foi o maior número dos últimos 10 anos. Dessas, mais de 3 mil foram reconhecidas. O país recebeu pedidos vindos de 177 países, a maioria deles de venezuelanos. Grande parte não foi concluída porque os solicitantes receberam autorização de residência, o que encerra o processo de refúgio. Segundo o Conari, os dados são uma importante ferramenta de transparência pública e fundamentais na criação de políticas públicas. Quanto mais a gente conseguir tornar público ou publicizáveis esses dados, com maior efetividade nós vamos conseguir pensar em políticas públicas efetivas. Neste ano, a Lei nº 9.974, que implementou o Estatuto dos Refugiados no Brasil, fez 25 anos, o que torna o país um dos pioneiros no assunto. Com os mais de quase 50 mil refugiados reconhecidos, refugiados venezuelanos reconhecidos, é o segundo maior país em reconhecer refugiados em todo o mundo, só atrás da Espanha. Para ajudar afegãos e ucranianos que buscam refúgio no Brasil, o governo lançou a Cartilha de Direitos Humanos para Ucranianos Migrantes e Refugiados e o Guia de Orientação em Direitos Humanos para Pessoas do Afeganistão no Brasil. Também foi criado o aplicativo Direitos e Serviços, com informações sobre as políticas públicas desenvolvidas no país. E a gente fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri